Bom dia, meu nome é Penâncio e o tema pré-menino destinado foi os filmes com estradejas para as aulas de educação física na escola. Vou te passar. E sumiu. E aí eu separei por tópicos, mas na introdução... A gente viu que ao longo dos anos a educação foi se destinando para uma área mais das ciências humanas. E por tentar estudar ciências humanas, a gente tem que, tipo, nós como futuros educadores físicos, principalmente para quem for na área de ciência e atura, tentar, ao menos, facilitar um pouco a visão dos alunos de como tratar o próximo na questão mais humana e mais pessoal, tentando lidar com os preconceitos que a gente percebe muito ao devolver no caminho. E a partir daí foi os diversos tipos de obras nas escolas que surgiram. E aí, a partir de... Na década de 80, 90, que deu início com os vídeos de cassete nas escolas, mas agora com esse aumento das plataformas digitais e muitos streams, né? Aí também ficou muito por tarefa para os alunos no final de semana, sei lá, eu, pelo menos, particularmente, já tive essas tarefas e já tive alguns filmes no final de semana, fazer relatórios e afins. E aí foram criados métodos, né? Porque tinham que ser os temas filtrados. E aí, com os temas filtrados, os métodos, eles buscaram por fichas, mapas, fotografias. E aí foi apresentado nas escolas do infantil ao médio, desde que respeitando as faixas etárias, para todos os estudantes nos temas transversais. E aí surgiram 12 filmes que foram indicados para as salas de aula, que podem dar. São esses daí. Eu contei filme, produtora, classificação em um ano, daí do infantil ao médio. Esses são os 12 temas possíveis para auxiliar os alunos em sala de aula. E aí também, com os temas criados, os filmes de avanços vieram a parte mais transversal do assunto, que se destacaria em quatro tipos, que pode passar também. Que são o racismo, o gênero, a educação e a religiosidade. Então, está bem definido o que cada um traz, para que assim, quando os estudantes forem passados nas salas de aula, eles saberiam melhor como lidar com cada tema de aula, se pode passar. E nos resultados e discussões e pesquisas, afim, foram bem bons e positivos, porque os professores que realizaram esses trabalhos, eles tiveram bons posicionamentos. Enfim, os alunos, de uma forma, ampliando os olhados para o conhecimento e foi surgindo assim. E aí, nas aulas de educação física, como racismo e preconceito tendem a ser temas recorrentes, todo mundo acredita que já tenha visto muito bullying com os alunos na quadra, enfim. Esse tema foi auxiliando muito para professores, alunos e até os funcionários da escola mesmo. Porque, às vezes, até a questão particular da escola, ela mesmo se fecha ao aluno daquele pensamento ruim, que ele não é capaz de ir à frente, de jogar alguma coisa porque ele é ruim e tal. Então, os filmes auxiliaram bastante. Eu preocupo que a relação prática-pedagógica, ela cabe ao professor mesmo empregar na atividade dele. Os professores de educação física não só levar os alunos para a quadra, mas separar, assim, um dia, alguma aula para assistir um filme, algum debate depois, enfim. E é esse trabalho. E ele tem a referência no final. A minha pergunta é se alguém já assistiu algum desses filmes e se realmente, como diz, tipo, algo ao assunto mesmo, se é algo que realmente é verídico isso. Porque nas pesquisas contam que ele é verídico, mas se alguém já assistiu e tem alguma opinião sobre isso. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Eu assisti. Agora, eu só não sei se é o... Eu estou pensando aqui. É um dos caras do... Do Andal, né? Que corre. Eu não vou... Esqueci o nome. Mas ele curte isso, pô. Porque, assim, pelo menos, os filmes que eu assistia quando passava lá na escola eram... Eles tinham praticamente a mesma coisa. Era uma pessoa que estava passando por uma dificuldade e elas tinham que ultrapassar essa dificuldade, né? Com o apoio dos amigos, com o apoio da família. Eu lembro que Desafiando Gigantes e Duelo de Titãs vai por essa linha de raciocínio. É. Agora, o restante, não lembro. Não sei se é. Só um comentário. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de repertório. Veja, vocês estão vendo a partir dos vários artigos, assim, o leque de discussão que a nossa área produz, a nossa área se envolve, é muito grande. Então, claro que vocês podem se especializar e tratar só uma coisa. Não há problema de vocês serem especialistas num tema ou num campo de conhecimento específico. Mas, ao mesmo tempo, é interessante perceber como que existe tanta coisa legal, tanta coisa interessante, tanta coisa que a gente precisaria conhecer melhor na própria educação física ou a partir dela. E o exemplo é esse, né? Aqui são referências de filmes que, no meu entender, todo professor de educação física deveria conhecer. Veja, aqui são um pouco mais de dez obras, mas a quantidade de filmes que são importantes e que você poderia extrair daqui lições é muito maior do que isso. Então, é o que eu chamo de ter repertório. Se você sabe música, conhece sobre música, se você sabe sobre cinema, conhece sobre cinema, sobre teatro, sobre poesia, sobre literatura, isso é repertório. Eu me lembro, quando eu dava aula na educação física infantil, eu trabalhava com histórias infantis na aula, contando a história e vivenciando a história contada. E isso dá uma vantagem, pra quem é professor, enorme. Então, quanto mais repertório, e vocês têm pelo menos quatro anos, pra vocês conhecerem filmes, lógico que vocês podem assistir qualquer filme, mas, se possível, estudem os filmes. Extraiam dos filmes lições que vocês podem levar pras suas aulas, exemplos. Sejam exemplos positivos, sejam exemplos negativos. Porque na hora que você está explicando o conteúdo, você pode lançar a mão, olha, tem lá um curta-metragem que trata sobre esse tema. E aí você mostra, o curta-metragem gira em torno de dez minutos, então você consegue exibir numa sala de aula. Nem sempre você consegue exibir um filme. Porque o filme dura duas horas, duas horas e meia, ou uma série, é mais difícil ainda. Mas, às vezes, os próprios alunos já conhecem, já assistiram. E aí, se você assistiu esse material, você pode estabelecer um diálogo com os seus alunos e alunas, porque eles já conhecem o material e você consegue dialogar com eles a partir. Eu me lembro, na época, que eu dava aula, todas as crianças assistiam Castelo Atimbum. Então, quando eu ia pra minha aula, eu pegava exemplos do... Eu assistia também o Castelo Atimbum, mas não pra entretenimento. Eu assistia como material, como conteúdo, pra que, na aula, eu usasse aquela aventura ou aquele programa pra eu poder ministrar meu conteúdo. E isso vai também pro cinema. Então, um bom professor ou uma boa professora de educação física são aqueles que têm repertório. Na música, na poesia, na literatura, no cinema e também nas redes sociais, sabendo dominar os aplicativos, sabendo... Então, tudo isso vai engrandecer o seu trabalho. Perguntas aqui? Não? Então, gente, muito obrigado.